Agora é parabéns com o bolo. Agora é parabéns com o bolo. Viva Jorge! Viva Jorge! É o vento, é o vento! Mas entendeu não aí? Vamos agora! Chegou a hora de apagar a belinha Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns, parabéns pelo seu aniversário Parabéns, parabéns pelo seu aniversário Que eu lhe dê muita saúde e paz Que os anjos digam amém Parabéns, parabéns pelo seu aniversário Parabéns, parabéns pelo seu aniversário Como é que começa o derrama? Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor Viva Jorge! E o corte? E o corte? Tem que cortar! Tem que cortar! Cadê o corte do corte? Tem que criar o corte do corte! Tem que criar o corte do corte! Não tinha que estar filmando Esbagassou o bolo, tava tão bonito Cortaram ou não cortaram esse negócio? Tchau! 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 Tchau!